Música Iniciar com o estudo da Torá, para nós é um grande privilégio, já oramos, eu tenho certeza que o Eterno está aqui no meio de nós nos abençoando, estendendo a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vou te colocar aí, minha irmã, só para você me ajudar. Para nós iniciarmos, já gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Eu falo que essa paraxá, a gente não precisa nem fazer um resumo dela, né? É uma paraxá bem simples, bem simples no sentido assim, bem conhecida, né? Todos os seus textos. Começa falando do chamado de Moisés, no livro de Shemot, quando o Eterno chama Moisés e diz para que ele fosse até Faraó e que dissesse a Faraó para que libertasse o povo, para que deixasse a nação de Israel a servir ao Eterno, né? Moisés assim procede e ele começa a ir a Faraó e falar dos juízos do Eterno sobre a nação do Egito, até que o Egito e Faraó libertasse a nação de Israel, Israel pudesse partir livre para a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Está aqui a nossa paraxá, dessa quarta paraxá. Vai erar, quer dizer, apareci, né? Começa aqui com o texto, ó, exo capítulo 2, capítulo 6, desculpa, exo capítulo 6, verso 1 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha poderosa mão os deixarei ir, por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Aí diz assim, ó, disse mais a Moisés, eu sou Adonai, apareci, aqui começa a nossa paraxá, por isso que o nome da paraxá é vai erar, apareci, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, na sua tradução, não lhes fui conhecido. Antes de eu dar uma continuidade mais séria no estudo, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, você em particular, fizesse uma oração, que você planejasse ou trouxesse, fizesse uma introspecção daquilo que você quer para esse período na tua vida. Imagina uma coisa que é mais importante na tua vida, naquilo que você almeja para você, seja homem, seja mulher, seja como família, aquilo que você almeja. Eu gostaria que você pensasse, que você orasse isso agora ao Eterno e que você pedisse ao Eterno. Pensa algo como se o Eterno chegasse para você e fizesse como fez com o Xolomô, com o Salomão, dizendo assim, te dou, faça um pedido, faça um pedido. Eu gostaria que nós fizéssemos esse pedido e que nós meditássemos aqui 30 segundos, cada um. Ele fala assim, é isso que eu quero colocar, esse é o ponto principal da minha petição diante de Hashem. Vou dar 30 segundos e eu gostaria que todos nós fizéssemos essa oração. Muito bom. Muito bom. Depois nós vamos entender um pouquinho o significado das nossas orações. quando você lê esse texto, quando você faz a leitura desse texto, que nós acabamos de ler, verso 2 do capítulo 6, vou ler de novo com você, diz assim, ó. Aparecia Abraão, aparecia Isaac, aparecia Abraão, Isaac e Jocó, como Deus todo pedoroso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhe fui conhecido. Quando nós fazemos essa leitura, coronel, pelo português, não dá muita compreensão do que, de fato, o Eterno está querendo explanar para Moisés. Quando o Eterno está falando que ele apareceu para Avraham, com um certo nome, mas por outro nome, ele não se deu a conhecer aos patriarcas, alguma característica da essência do Eterno, os patriarcas não puderam vislumbrar, não puderam vislumbrar. E o Eterno estava revelando a Moisés que ele desejava se manifestar para a nação de Israel e para ele. Ele diz assim, ó, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas, pelo nome, na sua Bíblia, está Deus Todo-Poderoso. Aqui está escrito, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui está escrito, El Shaddai, aqui, ó. El, no hebraico, quer dizer Altíssimo, ou Deus, como a sua Bíblia tem traduzido aí. Shaddai quer dizer Poderoso. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O Shemir Adonai, o meu nome Adonai, lo, no datilahem, não me apresentei a eles. A tradução correta seria, aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, be, El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Adonai, o Shemir Adonai, o Shemir Adonai, lo, no datilahem, não o apresentei a eles. Não me apresentei a eles como o nome Adonai. O que que isso quer dizer? O que que eu posso entender disso? Porque lendo isso aqui em português não faz muita distinção. Eu apareci a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas não apareci com o nome Senhor, você lendo em português. No hebraico isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Todos os nomes que você encontra até este momento, que os homens deram a Hashem, embora o nome Adonai, que é o tetragrama que está aqui, ó, Yud, He, Vav, He, tetragrama, quatro letras, este, essas letras é que compõem o nome Adonai, que ele está citando aqui, que ele deseja se apresentar a Moisés e a nação de Israel, todos os nomes que antecedem essa etapa, embora a Torá cita Adonai antes, mas todos os nomes que os homens tiveram de Hashem neste momento, eram atribuições das revelações que o Eterno tinha dado aos homens. Tinha dado aos homens. Elohim era uma atribuição que o Eterno tinha dado posterior à criação do universo. Elohim significa um justo juiz, vamos dizer. Todos os nomes que o Eterno deu pós início da criação foram nomes dados segundo as suas ações, devido às suas atribuições. Ou seja, Avraham conheceu, Isaac conheceu e Jacó conheceu o Eterno pelo seu nome Shaddai, porque foi dessa forma que ele se expressou com as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Avraham, que prometo a ti que essa terra onde você está, eu darei a ti e a sua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que revelei a Isaac, que darei a você essa terra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Iacóvo, que te tirei da terra dos seus pais, você foi para a terra de Padaná, e você voltou para lá, e a sua descendência dará essa terra. Eu me refiro como Deus Shaddai. A maioria dos nomes de Hashem são nomes também que os homens também recebem. Os homens também recebem. Muitas das vezes você vai deparar na Torá, e eu falei isso na posição final do livro de Gênesis, que quando Jacó chega para José e fala assim, José, usa de Hesed ve Emet. Está aqui, olha. Hesed é um dos nomes de Hashem, ou Elohim da misericórdia. Emet é um dos nomes de Hashem, Elohim da verdade. E Jacó chega para José e fala assim, usa de Hesed ve Emet para comigo. Ou seja, os atributos que são de Hashem, nós encontramos muitas vezes nos homens. Alguns nomes de Hashem se encontram nos homens. Elohim, Elohim significa juiz. E você vai encontrar a Torá e o Taná dizendo Elohim, usando o termo Elohim, para especificar homens de posições sociais, de autoridades. ou seja, o que estou querendo dizer? Que os outros nomes, o que o Eterno está querendo dizer aqui para Moisés, que os outros nomes que foram revelados aos patriarcas, foram nomes que foram surgindo de acordo com as revelações do Eterno para com os patriarcas e para com uma pessoa. Porém, o nome Adonai não se refere a ações do Eterno, mas se refere a sua essência. Se refere a sua essência. É que no hebraico chama de Shem Hameforash. Hameforash. O nome explícito, ou o nome absoluto, que expressa a essência de Hashem. Então, se eu for ler esse texto aqui, de forma literária, pastor Cláudio Guerra, o Eterno está dizendo assim, eu me apresentei a Avraham, a Itzhak e a Yaakov com o nome na qual eu me revelei a ele, com as minhas atribuições na qual eu me expressei a eles. Porém, o meu nome, que já existia antes da criação do mundo, que representa a glória de Hashem, que representa a essência de Hashem, eu não me apresentei a eles. E aqui o Eterno já está querendo dizer que ele está querendo revelar para a nação de Israel e para Moisés. Olha que interessante, Maimonides Raiban, que é, posso colocar um dos grandes, um dos maiores rabinos na história judaica, ele escreveu um livro chamado Guia dos Perplexos. É difícil falar essa palavra. Guia dos Perplexos. É um maravilhoso livro. Olha o que ele diz acerca do nome do Eterno. Acerca dos nomes do Eterno. Ele fala assim, os nomes de Hashem, Hashem, Hashem significa nome, o nome, os nomes de Hashem, que se encontram nas Escrituras Sagradas, são derivados de suas ações. Os nomes de Hashem, que se encontram nas Escrituras Sagradas, são derivados de suas ações. com exceção do tetagrama Adonai. Quanto os outros nomes gloriosos são designados por homônimos, por serem derivados de ações, que se assemelham às que se encontram em nós. Como, por exemplo, Dayan, Hashem é chamado de juiz. Os homens também são chamados de juiz. Hashem é chamado de sadique, o justo. Os homens também são chamados de justos. Hashem é chamado de Hanum. Quer dizer, Clemente está aqui. Hanum. Aqui, Clemente. Essa é a resposta do Eterno para Moisés, que nós vamos estudar depois. Os homens são chamados de Harum, misericordioso. O Eterno também, de misericordioso. Elohim são evidentemente nomes comuns e derivados de suas ações. O fato de nós chamarmos o Eterno por nomes que foram derivados da sua revelação das suas ações, não, embora expressa os seus atributos, embora fala da sua essência, mas o único nome que expressa a essência de Hashem é o tetagrama. E ele fala aqui, Porém, o tetagrama, Yud-He-Vav-He-Adonai, é de etimologia desconhecida e não se aplica a nenhum ser. Entretanto, o significado apresenta a essência de Hashem. Era o seu nome antes da criação do universo. Antes da criação do universo. Olha que interessante. Uma vez eu estava... Eu sempre ouço as pessoas chegando falando assim, isso é comum? É comum. Esses dias a pessoa chegou e falou assim, Chiquinho. Eu não gosto que me chamem Chiquinho, tudo bem, mas eu deixo as pessoas me chamarem. Chiquinho. E eu atendo, que eu estou familiarizado a me chamar de Chiquinho. Minha prima falava Chiquinho, tal, tal. Não vou falar a frase que ela me fala. Chiquinho, Chiquinho, tal, tal. Eu olho para as pessoas, mas não é o meu nome. Não é a minha essência. Não é aquilo que apresenta quando a minha mãe e o meu pai colocaram o meu nome. Quando nós expressamos esses atributos de Hashem revelados aos patriarcas e à humanidade, são atributos que dizem respeito dele. Porém, o tetragrama é o único nome que fala da essência de Hashem. Único nome. Esse nome é tão profundo, os judeus têm tanto zelo para com ele, porque quando você lê aqui Adonai, Yud, Re, Vav, Re, a fonética Adonai não tem coincidência com as letras que aqui estão compondo o nome de Hashem. Yud geralmente tem som de vogal. O Re, geralmente tem o som de U-H, é um consoante meio que muda. O Vav tem o som de V, e o Re novamente tem o som de vogal. Quando você junta essas letras, a fonética não seria Adonai. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, os judeus tendo zelo para que o nome do Eterno não fosse blasfemado, ou que o nome do Eterno não fosse dito em vão, eles, pouco justos, tinham acesso ao nome do Eterno com a fonética correta. Pouco justos. Era tão severo, Jorge, a revelação da fonética correta do nome de Hashem, que, segundo a história judaica, um conhecedor do nome de Hashem só revelava para uma outra pessoa, e geralmente era um discípulo ou um filho, a cada sete anos, coronel. E geralmente esse nome só era anunciado no dia de Yom Kippur, quando Haron Haquó, o, fala, esqueci o nome, quando o sumo sacerdote entrava dentro do Mishkan e depois do Beit HaMikadashi dentro do templo, e ali ele pronunciava o nome de Hashem, única vez no ano. Com o passar do tempo, os judeus, preocupados ainda do nome de Hashem ser blasfemado, eles estabeleceram um nome de duas letras, com santidade inferior ao tetagrama. E todas as vezes que na Torá ou que ia ser citado o tetagrama, diziam esse nome de doze letras. Na verdade, possivelmente não era um nome com doze letras, deveria ser algumas palavras que formavam e tinham quantidade de doze letras. Depois, com a difamação deste nome também de doze letras, eles instituíram um nome de setenta e duas letras, que era o nome de Hashem. Que expressavam atributos, em cada palavra expressavam atributos que revelavam a essência de Hashem. Mas os judeus sempre tiveram a preocupação de manter de forma oculta o nome de Hashem, não com o intuito de esconder por si só, mas em preservar o nome de Hashem. E até hoje se tem desconhecimento da correta fonética do nome Adonai. Até hoje. Falam-se que alguns, pouco, mas poucos judeus conhecem o nome e a fonética correta do nome de Hashem. E se conhecem, esquecem que nós não ouviremos os ouvidos nus, vamos dizer assim, né? Eu creio que ouviremos espiritualmente. Quando o nome de Hashem era dito, grandes coisas aconteciam. Mas eu quero ensinar a vocês algumas coisas que são importantes. E aqui, eu até coloquei aqui, o que nós podemos concluir? É que os nomes de Hashem que se encontram nas sagradas escrituras são derivados de suas ações, com exceção do tetagrama, que expressa a essência do caráter de Hashem. Tem uma frase do Rabino Eliezer, que diz, antes da criação do mundo, havia somente Hakadosh Baruhu, o santo bendito seja ele, e o seu nome. Antes da criação do mundo. Mas o que que nós podemos entender sobre esse texto? Olha só, vamos entrar para os ensinamentos, senão eu vou ficar falando muito de teoria e nós não vamos entender a importância disso na nossa prática e eu gosto de ensinar dentro da nossa prática aquilo que nós podemos trazer para a nossa realidade. Vamos voltar para o texto lá? O texto diz, Eu apareci a Avraham, a Isaac e a Jacó pelo nome El Shaddai, mas pelo meu nome Adonai não me apresentei a eles. Quando os Rabinos falam acerca desse texto, por que que o Eterno começa a falar isso para Moisés? Os Rabinos ensinam que Moisés estava sendo admoestado acerca dos questionamentos que Moisés havia feito ao Eterno antes dessa paraxá. Mas por que que o Senhor trata o seu povo dessa forma? Por que que o Senhor mandou para que eu fosse até faraó para que falasse de libertação e se o povo está sendo ainda mais castigado e Moisés faz esse questionamento? Aí o Eterno diz essa frase. Primeiro ensinamento que nós precisamos entender sobre essa frase. O Eterno estava querendo dizer que quando os patriarcas ouviram acerca das suas promessas, das suas bênçãos, os patriarcas serviram a Hashem sem questionamento. Não que você não possa questionar no sentido de entender, minha irmã, mas que nós precisamos entender e obedecer a Hashem por fé muitas vezes. E ele estava querendo dizer que neste momento Avraham, Abraão, Isaac e Jacó estavam obedecendo a Hashem sem questionamento. A literatura judaica ainda diz, Sandrinho, que fala que quando o Eterno prometeu a terra para Abraão, Jorge, dizendo que ele daria aquela terra para Abraão, e quando Sara morre, e Abraão ao invés de chegar para Deus e falar, Senhor, você não prometeu dar essa terra à minha descendência? Por que eu tenho que pagar a um estrangeiro para que a minha mulher possa ser enterrada? Abraão não questiona, Abraão vai e compra a terra mesmo sabendo que aquela terra pertencia a ele e a sua descendência por promessa a Hashem. Mas ele serve a Hashem sem o questionamento. Por isso que Hebreus 11 fala que os patriarcas viram a terra de longe e a saudaram, embora não obtiveram a promessa, mas eles esperavam a pátria que era o quê? Celestial. Eles obedeceram a Hashem sem questionamento, sem dizer, Senhor, não farei. Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, nós precisamos desse sentimento dos nossos patriarcas, de servir a Hashem por entender que a sua vontade é perfeita para nós, que nós estamos aqui, independente das coisas que nós estamos passando e enfrentando, qualquer dificuldade não é o intuito de causar sofrimento a nós, mas de causar em nós um verdadeiro aprendizado para que se vamos a Hashem com um coração sincero. Esse é o primeiro ensinamento que o versículo está nos dizendo. Os patriarcas me serviram, Moisés, sem questionar a minha forma de ação, sem questionar a forma que eu atuei na vida deles. e assim serve para mim e para você. Se vamos ao Eterno por Ele ser a nossa essência, por Ele ser o nosso objetivo principal, por nós estarmos ligados literalmente a Ele, é o que diz os discípulos, para onde nós iremos nós, Mashiach, se só tu tem a palavra de vida eterna, a quem tenho eu no céu, a não ser a ti ou o que disse o salmista. Primeiro ensinamento é este, fica na nossa mente, se vamos a Hashem pelos verdadeiros motivos que é a essência minha ligada a dEle. Ligada a dEle. Segundo questionamento que eu quero fazer aqui, segundo ensinamento, preste atenção nesse aqui que para mim é fundamental. Quando você olha aquele texto, de novo, vou repeti-lo, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó pelo nome Shaddai, Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Adonai, não me apresentei a eles. Parece, Alarcon, que há uma forma negativa da Torá de falar para com os patriarcas. De certa forma, o versículo está dizendo em Bandidi que essa revelação dada a Avraham e Isaac aos patriarcas, ela vai ser menor da revelação que o Eterno está prometendo à nação de Israel. O que que eu posso aprender disso? E por que essa diferenciação? Porque a revelação de Abraão, Isaac e Jacó eram revelações o que? Individuais. As revelações que o Eterno deu a Avraham, Zé, foi Avraham, nem Sara pôde obter tanta revelação como Avraham teve. A revelação dada a Isaac, ela foi individual. Nem Rebeca teve o privilégio de ter as revelações dadas a Isaac. as revelações dadas a Iacov eram individual. Nem os patriarcas, nem os seus filhos, sua descendência, Judá, Rubem, Levi, tiveram as revelações que ele teve. Porém, a promessa aqui de Hashem de revelar a sua essência, revelar o seu nome, é no contexto o quê? Coletivo. Coletivo. o que eu posso aprender da Torá com esse ensinamento? Se você quer de fato aprender de Hashem e da sua essência, conviva com teu semelhante. Conviva em congregação, conviva em irmãos, ame ao teu próximo, se relacione com teu próximo. Se nós não entendermos essa característica de Hashem, nós iremos totalmente contra a essência e a verdade dele. quando a Torá fala que o eterno deseja expressar a sua essência, o seu nome a Moisés e a Israel, ele estava querendo dizer que as maiores revelações se encontram no coletivo. Quando você pega a Bíblia, as maiores revelações de Hashem é quando há o coletivo, não quando há o individual. Foi assim no Monte Sinai, foi assim na revelação, na inauguração do Mishkan, foi assim na inauguração do Beit HaMikadash com Salomão, foi assim nas revelações de Yeshua, as maiores revelações do eterno sobre as nossas vidas se encontram no coletivo, não se encontram no individual. Se você quer conhecer Hashem na sua essência, viva essa essência a todos os momentos e viva no coletivo. Provérbios capítulo 18 verso 1 diz assim, aquele que busca satisfazer o seu próprio desejo e aquele que se isola aquele que se isola ele se insurge contra a sabedoria o que é a sabedoria? Torá a Torá o cumprimento da Torá aquele que se insurge que se isola ele está sendo o contrário à sabedoria ele está andando na contramão da essência de Hashem se queremos de fato buscar a essência de Hashem viva no coletivo irmãos eu tenho pena de pessoas que botam lá nas redes sociais ah eu não vou na igreja a igreja é repleta de idolatria fala de dízimo fala de não sei o que não passam na verdade de pessoas que não souberam tratar a sua personalidade e não são capazes de dizer que não sabem se relacionar com o seu semelhante lógico que a maioria quer dizer isso aprenda a conviver com o teu irmão independente das qualidades ou não qualidades que ele obtenha que ele tenha se você quer de fato a revelação de Hashem na tua vida aprenda a viver no coletivo aprenda a amar a tua família independente da crença dela aprenda a amar o teu esposo independente da crença dele aprenda a amar a sua esposa independente daquilo que ela acredita ou não se você quer de fato aprender o que é servir a Hashem ame a sua criação e sirva a sua criação é um dos ensinamentos da Torá é o segundo ensinamento para nós começa por aí irmãos quando você começa a ver congregações se isolando saiba que ela está insurgindo contra a sabedoria da Torá insurgindo contra a sabedoria da Torá quando você começa a enxergar pessoas dominando a tua mente de maneira que você não consegue se associar saiba que você está insurgindo contra a Torá se quando você para para pensar das pessoas que estão próximas a ti pessoas que te ajudam pessoas que estão te amando que são seus amigos só dentro da sua congregação saiba que algo está errado algo está errado Francisco eu não posso ter os meus amigos principais da congregação lógico que pode não é isso que eu estou dizendo mas tenha de fora tenha os seus amigos do trabalho como bons amigos não precisa compartilhar das más práticas mas tenha-os como bons amigos tenha os seus irmãos de outras denominações como pessoas que você pode chamar para orar por você será que você é tão santo assim eu sou tão santo assim que eu não posso compartilhar uma oração se queremos volta a repetir a Flavinha fala que eu sou repetitivo se queremos ter a presença de Hashem vivamos no coletivo segundo ensinamento da Torá para nós e o terceiro eu botei o quarto ali porque eu pulei um senão ia delongar muito e o terceiro eu quero ler com vocês abre a sua Bíblia e é o capítulo 6 diz assim verso 6 a 9 portanto diz aos filhos de Israel eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios eu vos levarei a terra cerca da qual levantei a minha mão jurando que a daria a Abraão a Isaac e a Jacob e vou-la darei por herança eu o Senhor deste modo falou a Moisés aos filhos de Israel mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia e do espírito da Dura a gente nós Mara somos muito sábios ao apontar o dedo né a nação de Israel clamava por libertação mas quando o Eterno foi os libertar eles não ouviram irmãos quando nós estamos nas tribulações e nas dificuldades que provam nosso caráter e a nossa vida nós tomamos as mesmas atitudes o Eterno revela a sua palavra mas nós não ouvimos por causa das angústias da dura servidão que nós sofremos se nós não entendermos esse processo nós sofreremos constantemente nós não conseguiremos ouvir a voz de Hashem e de Leusa nós não conseguiremos alcançar se nós não compreendermos que o motivo que nos levam a passar dificuldades e sofrimento e dura servidão não é por causa de um objetivo final de sofrimento mas é por causa de um objetivo final de aprendizado e se nós não atentarmos para isso nós não ouviremos a voz de Hashem e eu posso dizer que não há exceção desde do primeiro homem Adão ao último homem Adão que é o nosso Mashiach todos nós passaremos por esse processo todos sem exceção cada um com a sua quantidade cada um com o seu tamanho cada um com a sua força mas todos nós passaremos por esses problemas que se nós não soubermos olhar para a direção correta nós não enxergaremos a voz de Hashem irmã nós não conseguiremos enxergar aonde está a presença de Hashem e o ensinamento que ele quer dar para mim e para você você quer ver dois exemplos claros dois exemplos claros que eu quero compartilhar com você o primeiro exemplo está em Mateus capítulo 14 verso 23 e 32 eu vou ler com você devagarzinho esse texto Yeshua foi ensinar isso literalmente a Pedro e aos discípulos literalmente Mateus matitiar o capítulo 14 verso 23 e 32 vocês estão aqui comigo? estou vendo vocês um pouquinho está dando para acompanhar né? verso 14 verso 23 3 diz assim e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já a tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Yeshua para eles andando por cima do mar os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um espírito e gritaram com medo Yeshua porém lhes falou logo dizendo tem bom ânimo sou eu não tem mais e respondeu-lhe Pedro e disse senhor se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas ele disse vem Pedro e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Yeshua mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo machia salva-me e logo Yeshua estendendo a mão segurou e disse homem de pouca fé por que duvidaste e quando subiram para o barco acamou o vento qual a diferença desse texto para o que nós estamos vendo lá na Torá em Êxodo capítulo 6 quando a nação de Israel sufocada pela opressão do Egito pelas coisas do mundo secular pela opressão que nós enfrentamos no nosso dia a dia por esse mundo que Yeshua nos falou que teríamos grandes aflições mas que teríamos bom ânimo porque ele venceu este mundo qual a diferença porque lá eles não ouviram aqui o mesmo sentido Pedro começou a olhar as ondas olha as ondas elas estão nos sufocando e eu vou afundando calma calma tem um Elohim que é todo poderoso tem um Elohim que governa os céus e a terra que te ama que é chamado do seu Abba teu pai que é chamado de um justo juiz que é chamado do Deus clemente e misericordioso que é chamado do Deus que é professor dos professores mestre dos mestres calma não olha para o vento nós não aprendemos irmãos nós só olhamos na abundância nós só ouvimos a voz de Hashem e nós somos ensinados a sermos assim a teologia hoje que pedromina no meio é teológico é que se você está sendo próspero você está bem com Deus não que todas as igrejas ensinam isso né irmãos mas passa-se essa ideia se você está passando aflição quer dizer que você está em algum problema com Deus as pessoas sempre torciam isso calma isso faz parte da formação do nosso caráter isso faz parte da nossa formação para vivermos como irmãos por que que você quer servir por que que você quer abandonar Hashem será que nós estamos servindo pelos verdadeiros motivos que nos liga a ele a essência do seu nome ou pelos seus atributos ou porque ele é o dono do ouro da prata ou porque ele é o Deus da cura ou porque ele é o Deus da provisão ou porque ele é o Deus da proteção se nós o servirmos por esse motivo irmãos nós não aprendemos a servir a Deus pela sua essência mas sim pelo aquilo que ele faz nós cantamos aqui diversas vezes se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus e se fechar continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus se curado eu for ele é Deus se tudo der certo ele é Deus mas se não der continua sendo Deus não o adoro pelo que ele faz eu o adoro pelo que ele é faça o que houver sempre ser a Deus é isso irmãos nós cantamos essa música de forma muito fácil mas quando nós passamos pela prova daquilo que nós pronunciamos e expressamos com os nossos lábios e corações falta o aprendizado falta o aprendizado e Deus vai nos ensinar assim a amá-lo pela essência calma ande sobre o mar mas não olhe o vento olhe para o autor e consumador da nossa fé que está à nossa frente o nosso machia que nos chamou até ele quero te dar outro exemplo outro exemplo deixa eu tentar pular um pouquinho ali vou do meio não preciso ler do início e acabe aqui a situação de Elias Roberto até citou isso semana passada aqui a situação de Elias fugindo de Jezabel e acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas a espada primeiro reis capítulo 19 de 1 a 12 então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim me faça aos deuses e outro tanto se de certo até amanhã a essas horas não puseram a tua vida como um desses sacerdotes que você mandou matar o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e chegando a Berseba que é de Judá deixou ali o seu servo ele porém foi ao deserto o caminho de um dia e foi assentar-se debaixo de um zimbro e pediu para ser a morte e disse já basta senhor toma agora minha vida pois não sou melhor do que os meus pais já basta senhor essa aflição tome a minha vida Hashem e deitou-se e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que então o anjo lhe tocou e lhe disse levanta-te e come e olhou e eis que a sua cabeceira estava num pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou-a deitar-se e o anjo do senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse levanta-te e come porque te será muito longo o caminho levantou-se pois e comeu e bebeu e com força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noite até o monte de Elohim até o monte de Oreb e ali entrou numa caverna e passou a noite e eis que a palavra de Hashem vem a ele e lhe disse o que fazes aqui Elias o que fazes aqui congregação Hestvemet o que fazes isolados em tua casa o que fazes questionando o meu método de agir ele disse tenho sido muito zeloso para Hashem meu Elohim porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e só eu fiquei e busco a minha vida para arrancá-la e Elohim e disse sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor eis que passava o Senhor como uma grande forte vento presta atenção eis que passou o Senhor um grande forte vento que fendia os montes que quebrava as penhas diante do Senhor porém o Eterno não estava no vento eis depois um vento um terremoto também o Senhor não estava no terremoto e depois do terremoto um fogo porém também o Senhor não estava no fogo e depois do fogo uma voz mansa e delicada me explique esse texto me explique esse texto me explique essa visão que Elias teve vamos tentar entendê-la o Eterno não estava onde? ele não estava no vento ele não estava no terremoto ele não estava no fogo se eu tento entender esse texto poliano de forma literal não faz sentido Davi diz que se eu subir aos céus tu ali eis se fizer a minha cama na profundeza dos oceanos ali também estás representando que o Eterno está em todo o local por acaso de fato o Eterno não estava? estava estava no terremoto? estava estava no vento? estava estava no fogo? estava por que que ali está dizendo que não está? porque na hora que nós estamos passando pelo vento pelo terremoto pelo fogo não vemos a mão de Hashem nós não vemos mas no fim irmãos ele nos leva a ouvir a voz mansa e delicada ali está o Senhor porque ali na bonança nós enxergamos mas deixa eu te contar um segredinho não se ouve a voz mansa e calma sem antes passar pelo vento pelo terremoto pelo fogo não se ouve a voz mansa e calma sem antes passar pelo vento pelo terremoto e pelo fogo aprenda a ver Hashem nesses momentos ouvidos o ouvido está dizendo que o excesso de religiosidade nos faz afastar de Hashem o que Hashem está querendo nos ensinar que ele está em todo local ele estava querendo dizer a Elias isso porque Elias você não me vê na dificuldade porque Elias você não me vê quando Jezabel está te perseguindo porque Elias você não me vê quando você se sente só nessa caverna porque Elias você não me vê quando você está passando as tribulações na qual eu te fiz passar mas Elias saiba que minha voz é mansa e calma e ali você me verá mas o eterno está querendo nos ensinar para que aprendamos a ver em todos os momentos pode falar pastor Zé bom o interessante ali na passagem é que Deus não fala com Elias logo ali na sua jornada para o monte ele está fugindo de Jezabel ele para ali ele pede a morte o senhor atende ele dá comida a ele ainda fala come porque é longa a sua jornada e ele vai sem entender fugindo de Jezabel e o senhor serve a ele assim mesmo e ele continua sua caminhada caminha bastante e Deus lá no monte é que vai falar com ele depois de deixar ele caminhar naquela concepção dele com medo de Jezabel ele caminhou aquele tempo todo sendo que o senhor já podia ter falado com ele mas o que o senhor faz quando nós tomamos uma decisão de determinadas coisas na nossa vida o senhor não intervém ele simplesmente vai nos deixar caminhando porque nós não queremos enxergar Elias não queria enxergar o que estava acontecendo tinha tanto trabalho para ele fazer e ele foi se esconder numa caverna no monte e o senhor foi deixando ele ir vai indo toma comida te dou comida eu vou te vestir eu vou te alimentar e você vai caminhando na sua tribulação na sua angústia até chegar lá o momento lá em que ele vai falar então com você e você vai olhar assim poxa eu caminhei tudo isso e eu já podia ter ficado lá e resolvido o problema mas vai ter que voltar né Zé irmãos às vezes a gente por isso que eu falo nós sabemos apontar traga isso para nós quantos de nós desanimamos na luta nós como líderes da congregação nós também temos mas isso vem assim eu posso te dizer um segundo de ilucidez porque quando a gente para para pensar e ver as vidas que estão sobre as nossas responsabilidades nós entendemos que o nosso serviço tem que ser a Hashem quantos de nós aqui saímos ah eu vou sair da congregação estou falando de congregação mas é esse sentido que eu estou querendo dizer não deixa de conviver com o teu semelhante porque alguém não ajuda no som porque alguém não ajuda aqui no louvor ah porque eu tenho alguém que não sabe me respeitar ah porque a congregação não corresponde ah não sei o que porque não respeito a A ou B ah o Francisco às vezes não irmãos que seja o verdadeiro motivo você vier a Hashem nós estamos aqui como família e uma verdadeira família tem qualidades e defeitos e nós precisamos aprender a conviver assim entendendo as nossas fragilidades e apoiando um a outro para a evolução espiritual qual a diferença de nós para o que Elias está querendo dizer é lógico que a responsabilidade de Elias era muito maior mas nós fazemos a mesma coisa ah você vir a Hashem para que tanta dificuldade vem sobre nós você já ouviu a frase de Jacob com cento e poucos anos de vida quando vai abençoar a faraó e diz poucos e difíceis foram os meus dias difíceis por isso que me encanta Jacob que era um homem que lutava por isso que ele mudou o seu nome Jacob para Israel porque era um homem que lutava contra os seus medos não fugia dos seus medos lutava contra os seus medos amém mas é nosso amém o irmão está falando que o problema é nosso irmãos todos nós temos um Jacob um Israel e temos um Isaú todos nós precisamos já ensinei diversas vezes vamos valorizar as boas coisas vamos aprender essa vida a Hashem irmão na internet não sei o que passa na tua vida mas saiba que Hashem é aquele que governa o mundo e a tua vida entregue o teu caminho ao Senhor confie nele e no mais ele fará precisamos confiar em Hashem vamos dar sequência aqui o nosso estudo quero falar sobre a essência do nome de Hashem nunca um a pessoa pode ser o maior conhecedor de Hashem é impossível humanamente falando é impossível eu quero ler com vocês exo capítulo 33 exo capítulo 33 se você quiser acompanhar aqui comigo diz assim eu botei lá o título para que a gente consiga dar uma conclusão ao nosso estudo eu coloquei lá os atributos e a essência de Hashem o profeta Moisés fez dois pedidos e ambos foram respondidos quais foram esses pedidos vamos entender vocês lembram daquela passagem eu não tenho tempo de lê-la depois se você quiser ler exo capítulo 33 e 34 que é o que eu vou falar aqui agora o profeta Moisés pede a Hashem logo depois do pecado de bezerro de ouro pôr ele quando a nação de Israel tinha saído do Egito a Torá tinha sido dada a nação de Israel fabrica um bezerro de ouro e ali declara que era bezerro como Deus que tinha libertado eles do Egito e Moisés o eterno manda Moisés descer para julgar aquela situação Moisés desce e depois Moisés volta a subir para que ele intercedesse pela nação de Israel e essa passagem é tão profunda olha o pedido de Moisés está ali em branco diz assim em Moisés diz a Hashem verso 32 capítulo 12 33 capítulo 12 eis que tu me dizes faze subir a este povo porém não me faz saber quem há de enviar para comigo e tu dissestes conheço-te Moisés pelo teu nome também achei graça aos meus olhos sobre você de você agora pois se tenho achado graça aos teus olhos aí Moisés fala né agora pois se tenho achado graça aos teus olhos rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer conhecer-te para que ache graça aos teus olhos e que considera essa nação ao teu povo olha aqui irmãos hoje em você temos uma Torá temos um Evangelho temos um Taná que apresenta as revelações de Hashem sobre os grandes homens da Bíblia e as grandes mulheres da Bíblia e nós podemos ali desfrutar dessas bênçãos neste momento o Eterno estava revelando a sua nação revelando dando-a a se conhecer quando Hashem entrega a Torá e a nação de Israel peca contra Hashem com o becado de bezerro de ouro Moisés vai até o Eterno e a primeira frase de Hashem fala desce e destruirei toda a nação de Israel e de ti a sua descendência farei uma nova nação Moisés intercede e fala assim Senhor se o Senhor fizer isso tira-me do livro da vida e Moisés volta para conhecer a visão de Moisés neste momento é que Deus iria destruir mas ele estava querendo conhecer o Deus na sua essência aí ele fala assim Senhor mostra o teu caminho deraher o teu caminho mostra as tuas atribuições ele faz dois pedidos o primeiro pedido mostra o teu caminho vamos continuar lendo então disse o Senhor a Moisés farei também isso que tem dito pois achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome então ele lhe disse Moisés rogo-me rogo-te que me mostre a tua glória que me mostre a tua glória duas coisas Moisés pede presta atenção irmãos mostra-me o teu caminho e mostre-me a tua glória que vo-de-ra presta atenção alarca você vai gostar que vo-de-ra porém ele disse eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer e me disse mais não poderás ver a minha face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim aqui te porás sobre a penha e acontecerá que quando a minha glória passar que vo-de-ra portiei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado e havendo eu tirado a minha mão me verás pelas costas mas a minha face não verá o eterno estava Moisés pediu para ver o caminho e ver a glória de Hashem os dois pedidos e o eterno vou chegar lá Jorge na frente eu vou te explicar o Jorge está perguntando o que é a glória de Hashem se bem que eu não vou conseguir te explicar toda não mas uma pequena parte sim quando ele pede deixa eu ver o meu caminho deixa eu ver a minha glória ele faz dois pedidos caminho são os atributos de Hashem e a glória significa a essência do nome de Hashem essência do nome de Hashem e o eterno fala assim Moisés você não poderá ver minha face o que ele está querendo dizer que algo da revelação do nome de Hashem Moisés não poderia suportar não poderia suportar porque quando ele fala é para que eu e você tenhamos compreensão coronel quando ele fala assim você não pode ver a minha face mas os meus caminhos passarão sobre ti e me verás pelas costas ele está querendo dizer que aquela revelação que Moisés teve ele não viu ela na essência ele desfrutou uma parte possível mas ele não ouviu na essência é isso que a Torá está querendo te dizer eu te mostro meus caminhos me verá pelas costas verá uma parte da minha essência mas ela plena você não verá porque um homem nenhum pode vê-la e sobreviver quando Moisés visualiza os caminhos atributos de Hashem você lembra que eu falei que os nomes de Hashem são atributos na qual ele se revela ao ser humano e o tetragrama representa a essência do nome do eterno leia a resposta do eterno para Moisés está aqui olha aqui vamos ler a resposta aqui a resposta é o mesmo texto que está aqui na nossa arca o nosso Aron Hakodes essa primeira linha aqui em cima aqui começa daqui em branco é a mesma coisa está vendo olha a resposta olha o que Moisés visualiza ele fala ele repete o tetragrama duas vezes ele fala assim vai avor Adonai Alpanave e passou Adonai sobre a face vai crá e proclamou Adonai Adonai ele fala do tetragrama a essência de Hashem duas vezes Adonai 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 El Harum o que quer dizer Harum Deus misericordioso Ver Hanum Deus clemente Ere Apaim tardio em ira Verav Rest Vermed cheio de graça e verdade cheio de graça e verdade expressa os atributos de Hashem juntamente com a sua essência que é o tetragrama vai lá para João capítulo 1 você já conhece esse texto agora você vai entender a glória de Hashem o Jorge João capítulo 1 e o Ronan como um bom judeu ele estava ensinando ele estava ensinando e explanando aquilo que Moisés presenciou aquilo que Moisés vivenciou aqui em João capítulo 1 olha o verso 14 essa situação aqui vivenciada por Moisés ela é representada aqui novamente por João João lá no capítulo 1 lá no capítulo 1 verso 14 ele diz assim ó a palavra se fez carne davar aqui no grego essa palavra é logos davar em hebraico a palavra se fez carne e habitou entre nós vimos o que? vimos o que irmãos? se você fosse traduzir isso no hebraico é a mesma mesma palavra dita por Moisés deixa-me ver et et kevodeha deixa-me ver a tua glória por isso que ele fala vimos deixa eu ver senhor Moisés pede pra ver aí ele fala aqui ó e a palavra se fez carne e vimos a sua glória como a glória unigênita do pai cheio de reset permit cheio de graça e verdade por isso que nós colocamos essa frase aqui porque ela representa o nosso machia João está dizendo que aquilo que nós podemos visualizar da glória de Hashem se encontra em Yeshua se encontra nele ele é a expressão da glória de Hashem que exalta o criador que exalta o criador cheio de graça porque que eu não tenho dúvida de que João está dizendo acerca da situação lá de Êxodo 33 e 34 porque ele cita os mesmos pedidos quero ver a tua glória e aqui ele fala vimos a tua glória ele cita a mesma resposta do eterno para Moisés Adonai cheio de graça e verdade graça e logo depois ele cita Moisés Moisés foi dado a torar através de Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? Yeshua Ramashia Francisco você já ensinou isso o que que você quer ensinar a mais? eu quero ensinar irmãos que em Yeshua presta atenção aqui no que eu estou querendo dizer em Yeshua somente em Yeshua nós conseguimos conhecer os atributos de Hashem e a essência do seu nome a essência do seu nome ele é o caminho que nos conduz a reconhecer esses atributos e com uma vida de santidade alcançaremos a essência do nome de Hashem quer seja nessa vida quer seja no Olan Hazé quer seja no Olan Rabá no mundo vindouro olha o comentário presta atenção nisso aqui olha o comentário de Maimonides esse rabino que eu citei aqui no início do texto aproximadamente Maimonides foi no ano de mil e pouco né Zé no décimo primeiro século se eu não me engano é no décimo décimo primeiro século mil e poucos ou seja mil e poucos anos atrás Maimonides escreve assim comentário de Maimonides ele é chamado de Rambam diz assim Kevot Hashem a glória de Hashem presta atenção Jorge você não perguntou o que é a glória de Hashem designa às vezes a luz criada de maneira miraculosa por Deus e que ele mantém num determinado lugar para glorificá-lo aqui Lacom olha aqui a glória de Hashem designa às vezes a luz criada de maneira miraculosa por Deus e que ele mantém num lugar determinado para glorificá-lo se você lê João capítulo 1 no início diz o que? vimos a tua luz Gênesis capítulo 1 verso 3 o eterno diz ir e er or vai er or haja luz e houve luz se você estudar os ensinos judaicos todos eles vão dizer que essa luz criada serve para os justos e aqui Maimon está dizendo que a glória de Hashem designa às vezes a luz criada de maneira miraculosa por Deus em outras partes designas é a essência de Deus e o seu verdadeiro ser em outras designa a glorificação a Deus por toda a sua criação o nosso machia é a imagem do Deus vivo porque ele designa a essência e o verdadeiro ser de Hashem o nosso machia designa a glorificação a Hashem pai que eles creiam que tu és o único Elohim e o Messias a quem enviastes o que é a glória de Hashem a glória de Hashem expressa toda a sua essência na qual glorifica o seu nome glorifica o teu nome agora para nós finalizarmos agora deixa só para finalizar Jorge depois você pergunta para mim particular agora para nós finalizarmos João 17 verso 18 leia atentamente esse texto comigo vamos ler devagarzinho João 17 verso 18 assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade eu não rogo somente por eles mas também por aqueles que pela tua palavra onde crê em mim para que todos sejam um todos quer a revelação de Hashem viva em comunidade como tu ó pai o és em mim e eu em ti para que também eles sejam um em nós para que creiam que tu me enviaste que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes dei o que a glória que me deste para que seja um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como tenha amado a mim pai aquele que me deste quero que onde eu estiver também estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste porque tu me amaste antes da fundação do mundo pai o mundo não te conheceu mas eu te conheci e este conhecer o que tu me enviaste e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer ainda mais para que o amor que esteja amado a mim esteja neles e eu nele esteja esteja olha que lindo esse texto Yeshua está revelando o nome de quem Hashem sobre nós e ele fala que continuará a dar a conhecer sabe o que quer dizer isso que o nome de Hashem Ivan ele é algo que nós vamos progredindo em conhecer eles nós vamos evoluindo nós vamos nos apegando a Hashem pela sua essência é por isso que Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor verdadeiro é aquele que não se vangloria é aquele amor que não espera nada é aquele amor desinteressado é aquele amor onde se apega simplesmente a Hashem a sua essência é isso que Yeshua quer nos ensinar o nome de Hashem o nome de Hashem se apega ao nome de Hashem essa palavra aqui irmãos ó para que conheça você sabe de onde ela deriva do hebraico conhecer ela deriva Mara da a primeira vez que ela palavra ela é Adat ela deriva de quando o eterno fala que Adão conheceu Eva fala de uma intimidade conhecer no hebraico fala de uma intimidade fala de uma conotação onde há uma unidade tão tremenda que não existe dois seres dois corvos mas existe um e você é ligado a ele é isso que Yeshua quer nos ensinar por isso que ele fala para que eles sejam um como eu sou um em ti se nós queremos conhecer a Hashem viva ama-o e respeite a sua criação por ele ser a nossa essência não pelos interesses pessoais voltando lá no início do nosso estudo lembra da sua oração lembra da minha oração se a sua oração foi pedindo cura se a sua oração foi pedindo recursos se a sua oração foi pedindo dinheiro se a sua oração foi pedindo um próximo emprego se a sua oração foi pedindo coisas materiais eu quero te dizer que a gente ainda não aprendeu a buscar o senhor e o seu reino e todas as coisas serão acrescentadas mas se na tua oração você disse senhor vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho da eternidade senhor dê um coração segundo teu senhor faça-te amar acima de tudo faça-me te servir e todas as coisas nos serão acrescentadas aí nós estamos aprendendo a andar na essência de Hashem é isso que nós precisamos aprender porque os grandes homens da bíblia eles não eram super heróis eles são homens com as mesmas fraquezas que eu e você temos mas eram homens que a primeira coisa que eles almanjavam é se vir a Hashem sem interesse nenhum desinteressados que seja assim conosco que amemos a Hashem pela essência dele não pelo aquilo que ele é não pelo aquilo que ele faz não pelo aquilo que queremos ou esperamos dele mas que independente daquilo que recebemos ou não que venhamos aprender a amá-lo acima de todas as coisas e saiba que Deus está ao teu lado no vento no terremoto e no fogo e que no fim ouviremos a voz mansa dele e viveremos a eternidade com ele creia nisso creia no teu machia ele é a glória de Hashem que leva toda a humanidade a crer no único Deus e a exaltá-lo e assim caminharemos juntos dizendo Hazak Hazak Venit Hazek Kadima continuemos nessa luta e nessa batalha porque grande é as nossas lutas mas tenha bom ânimo o nosso machia venceu e nós venceremos Legenda Adriana Zanotto